Música Beleza, tá na hora Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O helicóptero foi embora, tudo tranquilo. Inemigo identificado por ali. O helicóptero foi embora. Tô de olho no suporte. Tão de olho no suporte. Excelente, preciso de 4 segundos. Por que possada as proteção da cunha? Meu setor também. Nenhum gosto para atacar a água. O que eu tenho aqui no posicionamento? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, estou procurando umas informações. Achei um distintivo militar escrito AAB Typhoon 403. Soa familiar para você? Faz alguma ideia de onde isso veio? Já disse tudo que eu lembro. Valeu, agradeço. Obrigado. 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 Opa, eu acho que usaram os colonos como um tipo de teste e o vírus passou. Me dá até orgulho de desfiar o uniforme. Eu acho que eu acho que é um tipo de teste e o vírus passou por um tipo de teste e o vírus passou por um tipo de teste. Victor, vim proسantar. Vim pro sapo. Vim pro sapo. treasure! É isso aí. Beleza. Achei um inimigo. Certo, acabou. Brata, intercústio. Saúdo agora! Inimidos, não cheio dos intercústios. Mandaram bem. Está na altura. Estás olhando. Estás olhando. Estás olhando. Vamos lá. 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 Eu não consegui dormir. 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 Eu não consegui. Eu não consegui dormir. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL